Eu adoro Tens que protegê-la Tens o poder para mudar o mundo Todo o poder está nas tuas mãos Vamos juntos, vamos ter O poder para mudar o mundo Com as nossas mãos vamos plantar uma flor Com muito amor A energia deves poupar Agora é hora de começar Cada gesto faz diferença É bem mais fácil Se o fizermos juntos Se o fizermos juntos Tens o poder para mudar o mundo Mudar o mundo Tens o poder para mudar o mundo Mudar o mundo Todo o poder está nas tuas mãos Todos juntos Vamos ter O poder para mudar o mundo Todo o poder está nas tuas mãos Todos juntos Vamos ter O poder para mudar o mundo O poder O poder do O poder Estou Construindo